Gente, olha que dica legal de refrigerador, modelo de 261 litros, o link tá aí na descrição, acessa, é uma ótima pedida aí em relação a custo-benefício, né? Esse modelo da Consul tem sido muito legal, porque ele é um refrigerador de valor mais acessível, mas principalmente de um designer mais moderno também, tá? O link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida, se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você tá achando sobre ele, tá? Esse modelo de refrigerador tem 261 litros, ele tem uma porta e ele tem um degelo seco, né? Isso acaba sendo muito legal aí pra você não ficar gastando tempo precisando fazer manutenção de degelo na sua geladeira, né? Isso acaba sendo muito, muito bacana mesmo, é um modelo bem prático aí, as prateleiras transparentes pra você conseguir ver tudo que tem dentro, tem um gavetão também pra você poder colocar suas verduras, suas frutas, né? Um espaço bacana pra você conseguir colocar jarra, garrafa pet, bandeja de ovos também ali na porta, gente, sensacional, muito, muito legal mesmo que se trazer esse modelo, principalmente também porque tá em promoção, né? Deu uma queda de preço aí, acaba sendo uma oportunidade muito bacana pra você que tá querendo economizar e ter um refrigerador mais moderno aí, principalmente de uma marca consolidada, quando a gente fala aí de refrigerador, geladeira, a Consul é especialista nesses itens de linha branca, né? Linha de cozinha aí, tá bom? Então acessa o link da descrição, dá aquela conferida, se você garantir a sua, volta aqui depois, conta pra gente como é que tá sendo o seu uso, o que você tá curtindo, como tá sendo pra você, isso é muito legal e vocês também acabam ajudando o canal, sempre compartilhando as opiniões, se inscrevendo, deixando algum comentário, tem sido sempre muito bacana ter todos vocês por aqui, gente, crescer essa comunidade, beleza? Gente, muito obrigado, acessa o link da descrição pra poder conferir, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau!